Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Bem Contático na Edição Especial Los Angeles E3! Olha, o dia começou meio verde com a apresentação do painel da Microsoft, depois fomos para a Ubisoft e hoje nós estamos terminando o dia com Sony. Eu estou aqui com o meu ilustríssimo parceiro aqui do Bem Contástico, fazendo aqui um pequeno questionário, um bate-bola-jogo rápido da Visão. Tudo bom, cara? Tudo certo. Empolgado? Demais! Olha onde a gente está, cara! Legal. Seguinte, primeira pergunta. Um resuminho rápido e bate-bola sobre o evento. Cara, o evento da Sony, que é onde a gente está agora, foi muito rápido. Muito, muito, muito rápido mesmo, em comparação com a da Microsoft, até um pouco da Ubisoft, que foi o que a gente viu antes de vir para cá. Mas, em geral, eu gostei muito. É, não teve enrolação, né? Não teve muita conversa, muito papo, falando, os produtores. Foi trailer atrás de trailer. É, eles foram direto aonde os gamers queriam que eles fossem. Apesar de ter faltado algumas coisas, na minha opinião. Mas aí, o que você achou melhor, Bruno, dessa conferência da Sony? Cara, a conferência da Sony, para mim, foi o novo God of War. Assim, Asgard... Eu queria que o Kratos fosse aposentado e viesse, sei lá, uma heroína ou uma possibilidade de abrir os leques e eu poder escolher outros personagens. Mas está sensacional. Bom, o ponto alto, para mim, foi, sem dúvida nenhuma, a aparição do lançamento do jogo do Homem-Aranha, produzido pelo Insomniac. E, é claro, do Crash Bandicoot, que retornou aí, mesmo que ainda só no Skylanders. Mas nem tudo são flores. Faltou alguma coisa, né? Faltaram, na verdade, algumas coisas. Você pode dizer aí o que você achou, Bruno, que faltou nessa conferência da Sony? Cara, eu achei que faltou estar embaixo de cada cadeira um PlayStation 4.5. Verdade. Faltou o anúncio do rumor, né, que estava se fazendo do novo PlayStation 4, do PlayStation 4.5 ou do PlayStation 4K. A própria Microsoft, na sua conferência, anunciou o Projeto Scorpio, que é uma espécie de nova versão do Xbox One, diferente, inclusive, da versão que foi anunciada hoje, essa sim, a Xbox One S. É uma espécie de versão aprimorada do Xbox, essa do Projeto Scorpio, e que a gente achava que a Sony iria também lançar alguma coisa do tipo, mas só deu mesmo o PlayStation 4 normal e o PlayStation 4 VR. Não, e é bacana, é importante ressaltar o seguinte, já vazou alguma coisa. E quando eu estava na apresentação da Microsoft, quando eles apresentaram o novo Xbox, 40% menor e bem bacana, o que eu achei que ficou claro? Eu achei que a Sony ia trazer isso, mas ela foi assim, bicho, começou lindamente com uma orquestra, apresentando a trilha sonora do God of War, e foi game atrás de game, o cara não passava dois minutos no balco. Nossa, nossa. Então é isso, galera. O que é que vocês acharam das conferências, já que vocês também puderam conferir essas conferências online, pelo site da E3, ou pelo site de cada uma das produtoras ou desenvolvedoras? Comenta aí embaixo, tá? Fica ligado também nas nossas redes sociais, não perde nada, o nosso Snapchat, Instagram, Facebook, está bombando, e é óbvio, se inscreve no canal para acompanhar toda a cobertura do Bacon Tástico e do Povo aqui na E3, beleza? Lembrando que esse site do Povo é um hub geral, galera. Todas as redes sociais do Bacon Tástico estão lá, e é especiais.povo.com.br barra o Povo na E3. Falou!